E aí galera, mais um vídeo está começando e eu voltei com tudo, com os quizzes, agora um monte de gente tá me mandando link pra eu jogar quiz que fulano de tal fez no canal tal, então eu estou com mais um quiz aqui que me enviaram, já vou colocar na tela, não vou perder tempo porque esses são 20 minutos, eu não quero fazer um vídeo tão longo. Esse aqui se chama, você pode dizer, os jogadores que lideraram nas seguintes estatísticas cada time durante a temporada 16 e 17, que acabou de acabar. Então tem todos os times aqui, Atlanta, Boston, enfim, todos os times na ordem alfabética, são 150 jogadores que eu tenho que acertar, 30 times vezes 5, sendo que vários jogadores são repetidos, obviamente, mas são 150 lacunas que eu tenho que preencher. E eu tenho exatamente aqui 20 minutos para fazer isso, sem perder tempo, play quiz, vamos lá, Atlanta Hawks, pontos, Millsap, Schroeder, que era o armador, deve ter liderado em assistências, certo. Rebotes por jogo no Atlanta, se não foi o Millsap, foi quem? Nem lembro mais, o Dwight Howard, o Dwight Howard estava no Hawks, foi trocado para os Hornets. E roubadas de bola, Baysmore, não, Cefoloxa, Cefoloxa, matei o Atlanta Hawks, Boston Celtics, pontos, Azeia Thomas, rebotes, deve ser o Alhor, para de não ver. O Alhorford, assistências Azeia Thomas, roubadas, Avery Bradley, não, Marcos Mart, yes, Brooklyn Nets, pontos, Brooke Lopez, rebotes, quem jogava no Brooklyn Nets, o Devin Booker? Trevor Booker, falei errado, mas pensei certo, e acabei acertando um monte aqui, rebotes e roubadas, empatado o Trevor Booker e o Rondy Hollis Jefferson, assistência o Jeremy Lin, não, deve ser um daqueles caras tipo Azeia Whitehead, não, Kilpatrick, não, não sei, próximo, Charlotte Hornets, pontos, Kemba Walker, rebotes, um deve ser o Batum aqui, assistências, bloqueios, Zeller, sim, Cody Zeller, rebotes, Marvin Williams, é, eu acertei algum outro Williams, não sei aonde, mas não é ele, próximo, Chicago Bulls, aprendi a lição no meu último quiz, eu fiquei muito tempo pensando e acabei perdendo pelo tempo, Chicago Bulls, pontos, Jimmy Butler, rebotes, Taj Gibson, não, é o Taj Gibson, estranho, porque ele saiu no meio do campeonato, mas enfim, assistência o Rondo, ok, Cavaliers, LeBron James, deve ser quase tudo aqui, rebotes, deve ser o Tristan Thompson, Tristan Thompson é bloqueio, mas não é rebotes, quem é rebotes, ah, o Kevin Love, Kevin Love, Kevin Love, Dallas Mavericks, pontos, Novitski, não, não é o Novitski, Novitski, nada o Novitski, Novitski não liderou o Mavericks em nada, mas deve ser o Harrison Barnes, pontos e rebotes, assistência, assistência, quem era o armador do Dallas? era tipo aqueles Yogi Ferrell, mas não é ele, ah, o Seth Curry, Seth Curry é roubadas de bola, assistência no Dallas Mavericks, Wesley Matthews, não, porque ele não passa a bola, ah, era mesmo, olha, Wesley Matthews, líder em assistências em um time, quem diria, só falta o Carmelo Anthony ser líder em assistências, o Kevin Durant, só faltava, bloqueios por jogo no Dallas, quem era o pivô do Dallas? Ah, era o New Orleans Noel, mas ele jogou pouco, não, o Mezri, Mezri, é, é, Salá, Mezri, Denver Nuggets, pontos, Galinari, rebotes, Jokic, aí, ó, e bloqueios, assistências, Murray, não, Harris, ah, o Gary Harris é roubadas, quem mais, Jamal Murray, não, quem é o líder em assistências, ah, o Jamir Nelson, ele tava no Denver Nuggets, aliás, estranho, o Jamir Nelson em pleno 2017 ainda jogar em um time me liderar com cinco assistências, Detroit Pistons, pontos, Tobias Harris, eu nunca ia chutar ele, eu acertei porque eu botei o Gary Harris, rebotes, Drummond, rebotes, roubadas e bloqueios do Drummond, assistência, Red Jackson, não, o Ish Smith, aí, Golden State Warriors, Stephen Curry, Draymond Green, deve ser quase tudo, não, só assistências e roubadas, oito rebotes, deve ser o Durant, então, aí, pronto, Rockets, Harden, também deve ser quase tudo, pontos, rebotes e assistências, roubadas é o Ariza, bloqueios, não é o Capela, Nenê, quem é o líder, Ryan Anderson, não, quem é o líder em bloqueios do time que eu torço, Montress Harrell, Sam Decker, Patrick Beverly, não, mais baixinho não ia ser o líder em bloqueios, eu tô passando vergonha, e o time que eu torço, eu não sei quem é o cara que é o líder em bloqueios, Indiana Pacers, vamos lá, Jeff Teague, liderou em assistências, Indiana Pacers é um time meio insignificante, Glenn Robinson, não, tanto que eu não tô conseguindo nem lembrar quem liderou o Indiana, ah, claro, o Paul George, aquele saiu do time, eu esqueci dele, Paul George, rebotes do Indiana Pacers, Thaddeus Young, não, bloqueios, dois pontos, ah, o Miles Turner, Miles Turner, pronto, Clippers, pontos, Griffin, rebotes, Jordan, assistências, Paul e roubadas, Paul, facílimo, Lakers, pontos, Lou Williams, disse que ele saiu no meio da temporada, rebotes, quanto falta, 14 minutos e 23, não cheguei na metade ainda, tem que ser mais rápido, eu tô muito devagar nos quizzes, Lakers, rebotes, Larry Nance, não, Moskov, não, assistências, deve ser o D'Angelo Russell, assistências e roubadas, Tocos, deve ser o, qual é o, o, não sei, próximo, Memphis, Conley, rebotes, Gasol, não, rebotes, Randolph, Randolph, e roubadas é só o Tony Allen, sempre ele, Miami Heat, Dragage, Dragage, rebotes, Whiteside, vai ser rebotes e bloqueios, certo, Milwaukee Bucks, Antetocompo, vai ser todas, eu sabia, Antetocompo, eu sabia que tinha liderado os Bucks em todas as estatísticas, Minnesota, Towns, assistências o Rubio e roubadas o Rubio, vamos lá, New Orleans, Anthony Davis, Davis Davis, assistências deve ser o Drew Holiday e roubadas também, Knicks, Rose, não, o Derrick Rose não liderou em nada, Carmelo Anthony, por Zingis, rebotes deve ser o Kyle ou Quinn, não, ah, o Joaquim Noah, Joaquim Noah, rebotes, assistência 4.9, não é o Derrick Rose mesmo? Quem fez 4.9 assistências? Ron Baker, que renovou por uma fortuna, não, Oklahoma City, Thunder, Westbrook, deve ser várias coisas, 4, e bloqueios deve ser o Steven Adams, ok, Adams, Jeremy Grant e Andre Robertson empatados, Orlando, Alfred Payton e Bacca, jogou um pouco, a liderou só em bloqueios, pontos, não, Vucevic nem jogou, né, a rebote do Vucevic, e pontos, Fournier, Fournier, quem diria, hein, Fournier, lembra quando ele entrou na liga, eu achei que iria ser um péssimo jogador, Philadelphia, o líder só com 12 pontos, tá difícil aqui, Philadelphia, Covington, olha, Robert Covington liderando o 76ers em 4 estatísticas, se não liderou em assistências, deve ser o McConnell, certo, Phoenix Suns, Devin Booker, PJ Tucker, ah, novo reporso do Houston Rocket, Bledsoe, rebotes, deve ser o Tyson Chandler, não, olha, Alex Len, aí, ah, e bloqueios, foi, Portland Trailblazers, tenho 10 minutos, ó, quanto ao tempo eu estou bem? A questão é se eu vou me lembrar de todos, Portland, Lillard, McCollum, McCollum não liderou em nada, é, as coisas que ele lideraria são as coisas que o Lillard está liderando, 7.4 rebotes, Von Lle, não, Harkless, roubadas e bloqueios, o Morris Harkless, rebotes no Portland, esses times que trocam de jogador querem matar a gente, não lembro, Sacramento, Cousins, liderou quase tudo antes de sair do time, e assistências, não é o Darren Collison, Sacramento, o Tariq Evans, não, o Buddy Hill, não, o Buddy Hill não jogou o suficiente, Spurs, Leonard, assistências 4.5, Parker, é, e bloqueios, Aldridge, sim, Toronto, DeRozan, Lowry, assistências roubadas, rebotes, deve ser o Valanciunas, e bloqueios, o Lucas Bebê, Nogueira, aham, Jess, Gobert, lidera em rebotes e bloqueios, Hayward, antes de ir para o Boston Celtics, em pontos e assistências, em roubadas, George Hill, não, Rodney Hoot, não, Raulzinho, não, Joe Ingles, Joe Ingles, olha só, e Washington Wizards, pontos, John Wall, assistências e roubadas, 10 rebotes, deve ser o Gortat, e bloqueios também, então vamos voltar e ver quem ficou faltando, eu tenho 8 minutos e 35, falta o assistências do Brooklyn Nets, eu já tinha chutado uns caras, o Randy Foy, não, é difícil eu saber, hein, o Brooklyn Nets é difícil, Charlotte Hornets, rebotes, não era o, ah, o Roy Hibbert, não, tá, fui convicto achando que era, não era o, não, o Keith Gilchrist não vai ser líder, né, Keith Gilchrist, é o Keith Gilchrist, olha só, líder em rebotes, cara, o pivô do Wilson, será que é o Capela? Ah, é o Capela, que eu preenchi aqui, ó, não, tá certo, eu fui burro, porque quando eu botei Harden, apareceu aqui Harden e Capela, eu precisaria digitar Capela de novo, Lakers, rebotes, não é o Moskov que eu botei, não era o Larry Nance, ah, o Julius Randall, Julius Randall, 0.9 bloqueios, 0.9 pode ser qualquer um, meu, é o Lodeng, não, o Ingram, não, não é o pivô esse meio japonês que joga na frente, eu esqueci o nome dele, não é o Zizit, é o, vou passar para a próxima, New York Knicks, assistências 4.9, eu não tô conseguindo me lembrar quem era o outro animador do Knicks, com certeza é ele, se não é o Derrick Rose, ah, o Brandon Jennings, Yes, Brandon Jennings, antes de ir para Washington Wizards, jogou no New York Knicks, e roubadas de bola, puta, e aí que eu nunca vou acertar, assistências do Sacramento, alguém que foi naquela troca, Langston Galloway, não, então agora fiquem de olho aqui no tempo, que eu vou ficar pensando, e eu só vou cortar o tempo para quando eu me lembrar de algum deles, para diminuir um pouco o vídeo e não ficar tão grande, né, vamos lá, ó, eu pesquisei no Google o jogador do Lakers que eu tava querendo me lembrar do nome, era o Zubats, ou Zubat, e era ele mesmo, se não tiver a Sandra, Ivica, Zubats, meus amigos, Dayan, Yavorac e Srdjan Shipka, que eu fiz lá na Bósnia, me ensinaram, faltam 4 jogadores e eu tenho 3 minutos e 20 para terminar, bom galera, não vou ficar aqui tentando forçar minha cabeça, eu vou desistir, tem um botão aqui, give up, faltam 2 minutos e 36, eu não consigo mais me lembrar de nenhum deles, give up, vamos lá, quem faltou, assistências do Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, roubadas de bola dos Knicks, Courtney Lee, tá, esse era o outro armador que eu não estava me lembrando, jamais pensaria no Courtney Lee como um roubador de bolas, e eu vi ele de perto bastante quando ele jogava nos Rockets, Blazers, rebotes, Alvaro Camino, era o outro, claro, o outro ala titular, eu deveria ter pensado nele, e Sacramento Kings Assistências, o Ty Lawson, então meu aproveitamento foi de 146, de 150, 97%, foi bem além da média, média 69%, esse quiz foi um pouquinho mais longo, se vocês estão assistindo até agora, tem umas picotadas na edição para não ficar tão longo assim, né, manter aquela média de 10 a 12 minutos dos meus vídeos, e continua me mandando mais links de quizzes que vocês querem que eu resolva, valeu quem assistiu mais este quiz, daqui a 3 dias tem o meu próximo vídeo, então nos vemos lá, um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!